Pera aí, eu vou enfiar minha cabeça na sua bunda, João, fica assim pra cima Fica pra cima, fica pra cima A última pessoa que me falou isso me machucou muito Vamos, João, eu quero botar minha cabeça na sua bunda Não, Gabi, doa aí João, eu vou me sacudir até eu chegar debaixo da sua bunda E aí eu vou fazer um apoio pra ela e você pula na minha cabeça Vai, Gabi, eu não comprei ninguém que tenha um óculos na nuca João, vamos, vamos Primo, vamos fazer uma coisa juntos? Vamos brincar? Não, eu quero brincar de outra coisa Na verdade eu tô ocupado, eu tô muito ocupado Aham, sei Prima O que é a meia nove? Eu vou te explicar E tem mais E de cabeça pra baixo? Vem cá, eu vou te mostrar Não, não, você tá doida, prima? Eu quero saber se meia nove é para ou é ímpar Não, Deus, por favor, não 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 Vem cá, você acha assim que meu peito é pequeno? Claro que não Mas pra homem, peitos são importantes? Não Pra homem, peitos não são importantes Fica tranquilo, não são Então você tá admitindo que eu não tenho peito? O que? É isso que você tá dizendo Você tá dizendo que peitos não são importantes só para me consolar Porque eu não tenho peito Você tem peitos Você tem bons peitos Eu adoro os seus peitos Eu amo eles Então peitos são importantes Peitos são importantes Peitos são importantes Peitos são importantíssimos Tá? Mais que bunda? Não Mais que bunda, não Não força uma barra Não tem como Como é que o peito vai ser melhor que bunda? Bunda, bunda é quem é que eu falo Bunda é praixão nacional Você não come peito Mas eu também não tenho bunda Claro que tem, claro que tem bunda Não tenho não Eu tenho até mais peito do que bunda, tá bom? Eu tenho sabe quanto de bunda? 70 centímetros Tá, mas bunda não é importante No fundo, não importa O que importa mais é peito Confessa então que eu não tenho bunda também Você tem bunda Você tem bunda Você caga? Então você tem bunda Todo mundo que caga tem bunda Todo mundo tem bunda Eu adoro a sua bunda Sua bunda é boa É linda a sua bunda Luiz Eduardo Confessa Fala logo Escolhe peito ou bunda? Cabelo Outro dia foi uma vela Uma vela, bem assim Uma senhora, né? Ela mandou pra mim Flávio Quero fazer uma suruba Só com comediantes Quero cinco rolas Que tá com a porra Você vai comprar pra revender, meu querido? Que porra é essa? Cinco rolas? Eu não tô dando conta nem só da minha Que eu conheço tem 30 anos já Eu disse Olha, querido, escuta aqui Não é porque parece uma banana Que pode ser tratada de todo jeito Então uma rola tem princípios Uma rola merece respeito pela qualidade E não pela quantidade Ela disse Então tá bom Vou gastar os cinco mil com outra coisa Eu disse Calma Vamos conversar Bando de burguês, safado Eu já sou o dinossauro Eu já sou o dinossauro Do Zemo Então, tudo bem, né, mano? Nossa, isso aqui tá puxando a minha calça pra cima Nossa, isso aqui atolou a calça no meu cu Pera aí Caralho Tá, calma Isso aqui Ele realmente faz o que ele promete Ele puxa a calça pra cima 2013 Nossa senhora Puts, safado É, não vai curtir uma foto Que ela tem 10 anos, né E fica meio Em 2013 eu tinha 18? Tinha 18 É melhor evitar, cara Tinha 18 Tá tranquilo Tá tranquilo Ah, então Tá assim Uf Curti Com a amiga, vai? Ou tem que ser Amiga Tem que ser sozinho E às vezes se não der com um Dá com outro, né? Cara, é melhor sozinha Porque senão ela vai falar Putz, será que foi minha amiga? Não Então eu curti Se não der com um Dá com outro, eu acho Eu curtiria Essa é minha irmã Não sou eu, não Então não curte Não curte Não curte Essa sou eu fazendo 19 anos Oxi Aí você curte Aí curte Pode curte Ou não Porque daí vai falar Tá ficando velha Ah, então não curte também Nossa Não curte Pula, pula, pula Essa aqui Não curte também Com a amiga É só se quiser um surubão Aí você vai O que você quer Não, mas vai Máquina de set Tu é o trânsito animal A tatuva de visita Do morro de sexo anal Bom, o que eu posso te ajudar? Ai doutor Eu quero um remédio assim Que vai deixar meu marido forte, sabe? Tipo um touro Ah, perfeitamente Então se você faz gentileza Deitar na maca Você já pode tirar a blusa A calça e a calcinha Mas pra que doutor? É porque eu vou começar pelo chifre E aí Olha só Olha aí Ah, olha só Já tá querendo fazer a festa, né? Já tá fazendo a festa, né? Acelera, meu irmão Acelera Então é isso Antes que eu me despeço É só você sabe o que fazer Se inscreva no meu canal Dê like nesse vídeo Compartilhe com todos Que vocês conhecem Comenta aqui embaixo Nos comentários Pra mulherada que assistiu esse vídeo Até o final e gostou Um beijo Pros caras que assistiu Esse vídeo até o final E gostou Valeu Então pra não prolongar muito Tchau Tchau Tchau